Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter você aqui, professor Will falando. E nesse vídeo eu vou falar sobre os efeitos colaterais causados pelo uso de tadalafila. Se você usa tadalafila, princípio ativo do famoso Cialis, preste atenção nesse vídeo porque eu tenho informações extremamente importantes pra você. Fala meu amigo, e aí tudo bem? Professor Will aqui falando. Vamos conversar então sobre os efeitos colaterais do uso da tadalafila. A tadalafila é o princípio ativo do famoso Cialis, o comprimido feito especificamente pra quem sofre de disfunção herédio. E o que a tadalafila faz? Ela vai fazer com que as suas veias sejam dilatadas e o fluxo sanguíneo passe em maior quantidade, fazendo com que os corpos cavernosos lá do seu brinquedinho se encham de sangue e fique duro o máximo possível pra que você tenha uma penetração satisfatória. Pra que você tenha uma ereção satisfatória e que a penetração seja concluída e você consiga fazer o seu sexo de qualidade. Existem dois tipos de comprimidos à base de tadalafila, que é o de 5mg, que você vai fazer o uso diário, e o de 20mg, que você só vai utilizar quando for ter uma relação sexual. Aí você utiliza uma hora antes pra que durante a relação sexual você esteja já com o seu brinquedinho duro. E a tadalafila vai fazer com que você tenha ereções por até 36 horas, um dia e meio mais ou menos. Esse comprimido, segundo a ciência, é um comprimido muito seguro, porque o índice de pessoas que tem problemas sérios com ele é muito baixo. Entretanto, existem efeitos colaterais que podem inclusive ser efeitos colaterais severos em algumas pessoas e em algumas circunstâncias e que você não pode ignorar. Você precisa estar por dentro desses efeitos colaterais pra que você até saiba lidar se começar a acontecer uma dessas coisas aí quando você tomar o comprimido. Vamos lá então. O primeiro efeito colateral que pode acontecer é a vermelhidão no rosto. Quando você toma o tadalafila, você toma o cialis, pode acontecer do seu rosto ficar todo vermelho, queimando. Will, por que isso? Porque como a tadalafila vai dilatar os seus vasos sanguíneos, não é apenas o vaso sanguíneo lá do seu brinquedinho, do seu meninão, não. Todos os seus vasos sanguíneos ficarão dilatados. Então, toda essa região que é irrigada aqui no rosto vai se dilatar e por isso causa essa vermelhidão. Há casos de pessoas também que ficam com coriza, sabe aquela sensação de gripe? O nariz fica escorrendo. Por quê? Porque vai haver uma dilatação nos vasos que fazem a drenagem aqui na região do seu nariz. Então, vai ficar com o nariz escorrendo. Você pode, inclusive, ter todos esses sintomas, tá? Vermelhidão no rosto, aí você pode ter o sintoma de coriza com o nariz escorrendo. Você pode ter aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de corpo ruim que a gripe dá, te proporciona. Você pode ter aquela sensação de gripe e pode, inclusive, suponhamos que você vai usar o comprimento da tadalafila hoje pra ter uma relação sexual hoje. Você usa, tem relação sexual e alguns minutos depois você começar a ter esses sintomas, né? Que é vermelhidão, a coriza, aquela sensação de gripe. E essa sensação de gripe, ela pode durar por 2, 3, 4, 5 dias até 15 dias. Tem pessoas que chegam a durar 15 dias essa sensação de gripe, aquele corpo ruim, aquela coisa ruim de quando você tá gripado. Outra coisa que pode acontecer pra você que toma a tadalafila é fraqueza nas pernas. Sabe, você tá andando e de repente bater aquela fraqueza, você não aguentar nem ficar em pé, você precisar sentar. Pois é, em alguns casos existe sim esse sintoma aí, esse efeito colateral que faz com que você tenha fraqueza nas suas pernas, você não consiga nem andar direito. Outro efeito colateral que pode acontecer é coceira. Pode espalhar coceira no seu corpo como se fosse uma urticária e ficar coçando aí por algumas horas ou, em alguns casos raros, mas acontece, coceira por alguns dias. Pessoal, outro efeito colateral que pode acontecer, esse aí, já é mais raro, tá? Quase nunca acontece. Que é o pênis ficar duro e depois da relação sexual ele não baixar, ele continuar duro por alguns dias. Aí talvez você me pergunte, e quem disse que esse efeito colateral é ruim? O pênis fica duro por muitos dias. Bom, só que vamos combinar, né? Venhamos e convenhamos que, cara, não dá pra você viver de pau duro o dia inteiro e todos os dias. Você vai precisar dele amolecer. Até pra você mijar vai dar trabalho. Você vai ficar mijando no seu queixo, na sua cara toda hora com o bichão apontando pra cima. Não tem como, vai ter que plantar bananeira pra mijar. Então, o pênis foi feito pra ficar duro na hora que você vai meter, você vai usar. Mas pra você andar de madeira arqueada, filho, não dá não, você é doido. Imagina você no mercado com o bingolim duro. Não tem como não. Então, é um efeito colateral muito ruim, esse. É muito raro, quase nunca acontece, mas já houve casos de pessoas que ficaram com a manjuba durona por alguns dias, inclusive, tá bom? Então, nunca tome a tadalafila se você estiver usando nitrato, tá? Tem gente que usa pra problemas aí do coração. Então, pra evitar alguns picos aí, arritmia, por exemplo, coloca o nitrato embaixo da língua e faz uso desse medicamento. Se você estiver usando nitrato, você não pode usar a tadalafila, tá? Isso pode ocasionar aí um problema muito mais sério pra você, tá bom? Will, posso usar o tadalafila? Pode, não tem problema nenhum. E mais um problema que eu vejo na tadalafila é que a tadalafila vai virar uma moleta pra você. Você não vai conseguir ficar em pé sem o uso da moleta, né? Você não vai, a partir daí, a partir do uso da tadalafila, você não vai mais conseguir ter uma relação sexual sem a tadalafila. Porque o teu cérebro vai ficar condicionado, você vai viciar na tadalafila. E o dia que você não estiver com a tadalafila, você não vai conseguir ter uma ereção. Não vai conseguir fazer a penetração e não vai conseguir transar, não vai conseguir fazer sexo. Por quê? Porque não tem tadalafila. E a tadalafila virou uma moleta pra você. Você viciou na tadalafila e não consegue mais ter relação sexual sem a tadalafila. Will, você indica tomar a tadalafila? Olha, eu não sou o teu médico pra te indicar ou deixar de indicar um medicamento. O que eu digo pra você é que existem soluções muito mais eficazes, muito mais poderosas a médio e longo prazo que vão resolver de fato o problema do que o uso da tadalafila. E eu vou te indicar aqui agora duas formas de você resolver o problema sem precisar ter que estar tomando alguma coisa pra que você consiga ali imediatamente ter uma ereção, por exemplo, e daqui a pouco passa e você não tem mais. Como, por exemplo, o uso do tribulo terrestre. Filho, faça uso diário do tribulo terrestre. Vai ser muito bom pra você, pra todos os aspectos da sua vida. Vai aumentar sua testosterona, vai melhorar seu humor, vai te dar mais força, energia, vigor, vitalidade. Vai melhorar o aspecto da sua pele, do seu cabelo. Vai diminuir sua barriga, vai queimar gordura localizada. Use tribulo terrestre diariamente. Vai deixar você de pau duro o tempo inteiro. Eu vou deixar o tribulo terrestre que eu costumo usar. Tá aqui, ó. Esse aqui eu uso diariamente. Esse é o tribulo terrestre chinês. Já fica aqui na minha mesa, porque eu trabalho muito. Então, já fica aqui. Tribulo terrestre chinês. É o melhor tribulo terrestre que existe. É o que mais tem saponina. Tem o mais alto saponina. Então, use esse tribulo terrestre aqui. Todos os dias você vai ver como sua vida vai mudar. Principalmente suas ereções. E um outro produto que eu indico para você usar é o Eferverhot. Esse produto aqui tem uma galera que eu indiquei e começou a usar aqui no canal. E dá um feedback muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo o link do tribulo terrestre e o link do Eferverhot. Dê uma olhadinha nos dois. Veja o que mais vai ficar melhor para você. Vai se encaixar melhor aí para você. Tá certo? Muito cuidado com esses medicamentos que dão uma tapeada, dão uma maquiada ali momentânea. Mas que não resolvem definitivamente o teu problema. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe. E vou deixar o link do tribulo terrestre aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço.